E aí galera, beleza? Quem falou fera? Estamos aqui com mais vídeo do canal e hoje galera estou aqui com Primal Life no Roblox pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir! Dessa vez estou aqui com o Acrocontossauros e eu já vou apertando T aqui para me levantar e apertando H para que vocês possam ver a HUD do meu jogo. Aqui eu estou aqui com o meu irmãozinho, né? Ou meu papai, minha mamãe, tanto faz. É da minha família e é isso que importa, maninhos. Bom, basicamente o Acrocontossauro se encontra com 1250 pontos de fome, né? Que já está até um pouco baixo, 60 pontos de sede, a estamilha dele é 80, o oxigênio é 30 e a vida é 4500, ó Cateia. O sangramento dele está zero porque não estamos em batalha. Bom, vamos caçar e vamos se divertir! Vamos ver se a gente acha alguma presa aqui, eu e o meu irmãozinho, vamos pra cima deles. Ok, o Cateia, mas antes disso eu vou parar aqui para tomar um gole de água porque eu estou morrendo de sede, mano. Eu vi aí que no último vídeo eu fiquei meia hora tentando tomar água e era basicamente abaixar a câmera que ele tomava água, mano. Mas eu estou com um pequeno problema aí nos controles. Beleza, nossa água está cheia. Maninho, vamos dar um pique que eu já estou cansado de correr, é parecendo uma velha. Aê, boa! Vamos correr, maninho, vambora, que há muitas presas para nós caçarmos. A minha fome está baixando bastante e eu estou já com dor de barriga de tanta fome, maninho. Então vamos ver se a gente consegue achar algum alimento aqui pelo cenário. Vamos ver se a gente acha qualquer herbívoro andando por aqui. Querendo ou não, o Acanctossauro é um gigante e poderoso carnívoro e nós temos que achar novas presas para podermos caçar e encher o nosso estômago para ficarmos bem tranquilos. O Acanctossauro, que significa lagarto de espinhas altas, é um gênero dinossauro terópode que existiu onde hoje é a América do Norte durante o período Cretáceo Inferior. Aproximadamente há 116 a 110 milhões de anos atrás, parecido com a maioria dos gêneros de dinossauro, o Acanctossauro possui apenas uma espécie. Alcateia, vários sócios foram encontrados aí nos Estados Unidos, no Texas e em Oklahoma, Alcateia. Mais informações sobre o Acanctossauro está aí na descrição. Então, vamos caçar! Olha quem chegou aqui, Alcateia, mais um membro para o nosso grupo. Isso é fantástico, parece que o nosso grupo só está aumentando. Nós somos carnívoros e quanto mais melhor, Alcateia. Já estou sentindo o cheiro de algum herbívoro aqui por perto. E o que vocês acham, maninhos? Eu estou achando que o nosso estômago logo ficará cheio, então vamos avançar com tudo. Vamos acelerar aí para procurar essas presas, esses pequenos herbívoros. Vamos com tudo, grupo. Parece que temos alguns Chantugossauros aqui. Na real, eu acho que é uma família Alcateia. Eles estão parados no caldo ninho. Olha isso, tem vários e vários. Nós estamos aqui apenas observando eles. O que vocês acham, amigos? Vocês acham que dá certo, nós? Apenas damos uma beliscadinha. O Chantuga é muito, muito grande. E nós, acho que em uma patada, uma pesada do Chantuga, nós acabaremos morrendo, Alcateia. Então, eu vou ficar apenas circulando com o meu grupo. Circulando aí com a minha Alcateia, entre aspas, de dinossauros. E vamos ver o que dá, manos. Eu vou focar aqui em um só. Boa, eles já estão atacando. Beleza, vou tentar atacar um. Boa. Acho que eu consegui morder Alcateia. Vamos dar uma volta aqui. Beleza, beleza. Vai para cima dele, vai para cima dele. Opa, tem um Chantuga parado aqui. Beleza, Alcateia. Eu vou morder. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Me dá reforço aqui, time. Me dá reforço aqui, que o Chantuga está me batendo, mano. Ai, meu Deus. Não. Batam nele. Ataquem. Ataquem até o último segundo. Olha a minha cara, manos. Está toda ralada. O Chantuga me deu muito porradão, Alcateia. Ok, maninhos. O que aconteceu foi que o ataque não deu muito certo. Eu acabei morrendo. E ficamos aqui perdidos pela noite. Mas tranquilo, maninhos. Nós poderemos sobreviver aí bem de boa. Pois eu acho, né, que poderemos se esconder aí pela floresta. E aguentar até que fique de dia para que possamos encontrar o nosso grupo. Então eu já vou aqui me deitar e esperar até o amanhecer. Ok, Alcateia. Eu decidi aí viajar um pouco pela noite e consegui achar um membro aqui da minha família. Que bom que eu consegui te achar, cara. Porque, meu, eu passei muito tempo aqui procurando e eu já estava ficando com medo. Mas é bom que agora nós poderemos ficar tranquilos. Pela noite aí nós não chegamos muito bem. Mas pelo dia aí nós poderemos caçar tranquilamente. Você lembra onde que estava aquele Chantugas, maninho? Você lembra onde que estava aquele lanchinho? Lembra? Então vamos lá. Dá uma acelerada aí que eu vou atrás. Vamos embora, vamos embora. Ok, Alcateia. Parece que isso daqui é um ataque surpresa. E chegamos pela noite. Um grupo de Chantugasauros ainda está por aqui. E os Acro estão por volta. Eu vou tomar bastante cuidado para não apanhar. A real, eu vou apenas descansar um pouco aqui para observar o bando. Vou dar um grito aqui para ameaçá-los, né? E mantê-los aí porque o nosso grupo acaba sendo muito menor que o deles. E os Chantugasauros acabam sendo muito grandes perto de nós. Mas nós temos uma vantagem, temos muitos e muitos dentes contados aqui. Mas tranquilo, maninhos. Vamos continuar aqui. Vamos para cima deles porque a Acro está atacando também. Ixi, um caiu. Mas eu não desisto, maninhos. Eu vou para cima também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Mordi, mordi Alcateia. Beleza? Ok, parece que os Chantugas estão correndo. E eu vou com o meu grupo em cima deles. Vamos embora, vamos embora, grupo. Vamos embora. Parece que os Chantugasauros quiseram fazer uma migração aí pela noite. Pois se sentiram muito ameaçados. Mas o meu grupo está aqui pela volta, Alcateia. Nós estamos observando cada um deles. Eles não irão conseguir sobreviver. Logo, vamos derrubá-los. Eu já vou aqui para cima desse daqui. Vamos lá, uma mordida. Ai, 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 ai. Opa, quase Alcateia. Desviei aqui. Opa, opa, o Chantugas está vindo para cima de mim. Ai, 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 tropecei. Deu sangramento, Alcateia. Calma, ele quebrou a minha pata, maninhos. E o outro, Acro, também quebrou. Ai, 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 ai. Não vai para cima, não. É brincadeira, é brincadeira. Só dá uns mancos correndo aqui, Alcateia. Meu Deus, maninhos. Não dá para sobreviver mesmo. Olha o Sauropodi chegou. Ei, Sauropodi. Dá uma soa neles por mim. Não, é brincadeira. É realismo isso daqui, cara. Não faz isso. Ok, Alcateia. Já está ficando de dia. E eu decidi aqui parar um pouco, né? Para regenerar a minha pata. E também descansar, né? Depois daquele ataque. Na real, ataque não, né? Porque, na real, eu que fui atacado por eles. Nós tentamos atacar, mas sobrou para a gente, né, maninho? Acabou aí que nós acabamos sendo meio que muito, muito sangrando. Acabamos saindo muito sangrando aí, mano. Então, vamos ter que ficar bem tranquilos aqui. Apenas observando eles. E quando um bobear, ele vai tomar a edentada. Sobraram apenas três Xantugas de cinco. De cinco ou seis Alcateia que estavam naquele grupo. E sobraram apenas dois Acros de cinco também. em Alcateia, em torno disso. Vamos para cima! Vai, 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 vai. Ai, filha da mãe. Ai, boa. Boa, 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 boa. Tentei morder. Ai, caraca, ai, caraca. Corre, 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 corre. Vai, Acro. Vai, 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 que você consegue. Ai, desvia, desvia. Dizia, senão ele vai bater em você. Não, não vou deixar ele bater em você, não. Não, 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 não. Boa, Alcateia. Morde a perna, morde a perna. Ai, caraca, mano. Quebrou a minha pata, quebrou a minha pata. Mas eu não vou desistir, não. Vai, filha da mãe. Não, essa batalha é minha. Eu sou o vitorioso. Eu sou o guerreiro. Eu sou o carnívoro aqui. Vocês são herbívoros. Não façam isso comigo, por favor. Ai, ai, ai. Eu vou deitar aqui, maninhos, para descansar. Parece que eles desistiram também. E eu vou parar um pouco, para regenerar a minha saúde. Não, irmão. Não, irmão. Irmão. Não, eu não vou comer. Eu não vou comer na sua carne, irmão. Eu não vou comer. Não, eu não estou com fome. Eu não vou comer na sua carne. É tudo uma mentira. Eu não vou comer na sua carne, irmão. Eu não acredito que você morreu, cara. Sobrou só eu agora. Como que eu vou sobreviver sozinho, cara? É um grupo contra mim, cara. Eu vou me suicidar. Eu não quero mais viver. Adeus, adeus, adeus. Então, o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa o like. Se inscreve no canal. Para virar um fera. Lembra, eu sou o Cateia, mano. É isso aí, velho. Compartilhe o vídeo com os seus amigos, certo? Não esqueça de deixar aquele gostei. Se você quer mais episódios de Primal Life, Não esqueça de compartilhar e apoiar o máximo possível. E é isso aí, maninhos. Curta a minha página no Facebook. Entra lá no meu grupo Discord. Entra lá no grupo Discord. Realismo do Era of Terror. Ou Primal Life. Entra lá para jogar lá, maninhos. É isso aí. Valeu. Falou. Um abraço. Fui. 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 Fui.